O Brasil em Quadrinhos é um dos primeiros projetos que a gente está lançando neste governo, em que a gente buscou estruturar as nossas ações no exterior de divulgação da cultura. Então a gente já tinha lançado um projeto que se chamava Brasil em Concerto e o segundo passo em que a gente conseguiu concretizar foi o Brasil em Quadrinhos. A gente assim fará também a mesma coisa com a arquitetura, que se chama Brasil em Projetos. São várias denominações em que a gente busca estruturar as nossas ações e fazê-las de fato estruturantes. Ou seja, a gente quer fazer que as ações comecem, tenham início e sigam adiante e permaneçam. E na realidade a gente traz para Portugal, em primeiro lugar, porque o que nos une profundamente, isso é inegável, é a nossa língua. Eu acho que se a gente realmente continuar fazendo esse esforço de trabalhar conjuntamente em prol da língua, nós todos sairemos ganhando, né? Acho que todos ganharemos em escala e qualidade. É um momento de expansão e é um momento em que a gente tem que ser cada vez mais sério o governo brasileiro nesse engajamento. E a criação do Instituto Guimarães Rosa é, de fato, a maior sinalização disso. Fico extremamente feliz de poder sediar aqui, em Lisboa, um evento que fala dos nossos quadrinhos. Um gênero literário no Brasil de grande tradição e, ao mesmo tempo, de extraordinária criatividade ao longo desses anos todos. A ideia maior do catálogo é levar as publicações dos últimos dez anos para o mundo e mostrar, olha, o Brasil produziu essa variedade e é uma variedade incrível e a gente quer que esse material chegue para o mundo. Ele já está chegando, de alguma forma, né? Tem autores como Marcelo de Salete, Marcela Quintanilha, os irmãos Ba e Moon, que ganham prêmios pelo mundo inteiro, mas tem mais uma lista vasta de autores e de obras, né, que a gente acha que merecem ser conhecidas aqui em Portugal, na França, na Bélgica, na China, nos Estados Unidos e assim por diante. Eu acho que o mais interessante também é ter uma outra amostragem do que representa o Brasil, né, nos últimos anos, né, falando especificamente dos últimos dez anos, é traduzir um pouco o Brasil, né, para o mundo, de uma outra forma, de uma forma que o mundo ainda não viu. Legenda Adriana Zanotto